Olá, sou o Artur Sousa. Olá, sou o Bruno Fonseca. A cena é que não é que começa à música. Se fosse sério, eu vou passar isso. Eish, dou drama. Está aqui a escrever mal. Nem número de filmes aí. Já posso montar a taça? Já ganhei? Por onde tem meu potes? Carinha disto. Não é futebol, é futebol. Pronto. Essa não vale. Epa. Agora admito, aquela cara até aqui que tu viste. Não me vi, juro, por tudo. Vais ver ali. Qual é o dia de nascimento do Artur? Pfff... Vazia. Meia sorte. Assim, ele consegue ver? Consegue? Não consegue nada. Claro. Ele não está a olhar. Por acaso, ele não está a esperar. Não conseguia ver. Também é batutícia, isso. Acho que está um... Não, está quase, está quase, está quase. Dois de um mês de 2017? Dois de um mês qualquer, é isso? Exato. Dois mil e seis. Dois de Março. Ah, então olha, o que faz. Só que sabias é um mês. Não me assina. Não me assina. Não me assina. Não me assina. Um mês. Um mês. Quero te ver a acertar o dia então. Acerto o Ana, sim. Sem fato. Artur, fala alguém que não acerte o grupo. Bala, com menos já acertei uma, já estou contente. Acertaste o que é isso? Não bala? Caramba, não bala. Óbvio. 10 de 4, 2007. Falhaste dois dias. Ai! Quase, quase. Foi quase. Abril, ou era fevere ou era abril, que já tínhamos falado do mês. Agora 10. Ele gosta do número 10, está a ver que era o 10, não sei. Foi assim à sorte também. 10 é o meu primo, por acaso? Um zero, também acertei um mês. Mas que interesse é o dia? Mas era o dia. Ah, era o dia? Ah, o dia? Ah, o dia? Ah, o dia? Ah, o dia? Pronto. Pratos de frio, qual é a comida? Do Arthur. Não faço ideia. Como ele costuma comer muito isto, e põe nos stories... E acertou mesmo? O dia? Ah, eu já fui, eu vou fazer consequências, já estou mesmo a ver. 2,0. 2,0. 2,0. Podes mostrar? Não vale mentir, não vale mentir. Eu não perguntei para a senha Rússia? Não. E o número cá sobre o Rússia? Eu já tinha dito. Eu já disse. Se não acertes esta, eu bato. Espeço a mim. Meti 43. Só que tinha metido e meio. O Chico é 43. 43 e meio. Não, não, 43 e meio. Quero ser 43. Está pequeno é 43 e meio. É assim, é assim. A cena que eu tinha metido e apaguei. Agora o meu. O do Bruno. Nós já falávamos disso? Não é mais. 41, 42 agora, qual delas? É cima dos 40. Bom dia, já eu sabia. Ora, com 44 já está ali. Estão não me a ver. Tenho que assustar esta. Vai assim. Pau! Vamos! Vai Jú, vai Jú. Eu sei o que estou sempre a dizer. 41 nas ceteiras. Primeiro clube de formação. Tu sabes. Vou começar a escrever. Não faço ideia. Não faço ideia. É? É, é, é. Ah! Acertaste, acertaste. Vamos! Exato, exato. Exato, acertou. Isto era fácil. A veleda ou só como Porto Braga, não é? Exato, exato. Exato, exato. Não, porque a primeira foi mesmo a veleda. Depois é que eu fui para lá. Ui, deixa-me fazer contas. Pré-epo-cabal? Pré-epo-cabal? Não, não, não. Jogos oficiais? 10? Vamos estar nisto. Não, não. Pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Quisar, quisar. Pois. É o palco. Ah, é assim, não. Taaau! Já está. Fácil, eu faço, eu faço. Que monstro, meu Deus. Meu Deus. Que monstro. Foi igual. Estamos em baixo. Não, não. 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 Eu disse. Eu disse. Eu disse. Era mesmo para brincar. Porque... A igreja do meu amigo. Oh Bruno. Vai assim. Porque tem músicas fixas, eu já sei até. Português, por acaso, é? Eu sei nem que não é de começar a música. E agora vamos voltar. Cuidado, porque isto é do FIFA. Qual era a posição? Ah, por si. O melhor para eu saber. Já está? Mostra aí então. Isso é o que o meu pai faz. Nunca era para mim isso. Tinha que ser legal ao futebol. Pois, faz sentido. Não, não, não. É só ver se é futebol. Faz sentido. Não há, não há soma opção. É que eu pensei que não fosse ligado ao futebol, mas já. Não, não, não. Não há soma opção. Bruno, tem mesmo potes carinha disto. Não é de futebol, é de sal. Pronto. Essa não vale. Sem ser o que eu uso. Não. Se tu deixas ouvir no Gil ao teu favorito, podes meter esse. Eu sei que podes meter esse. Ah, ok. Isto é fácil. Mostra. Exato. Ah, fácil. Isto é fácil. E este foi dado. Sim, vi. Ó, se não fosse o 23 horas ou o 11. Eixo. 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 Já posso montar a taça? Já que é aqui? Ó. Conta séries. Não, 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 não. Filme. Filme. Se fosse séries, eu não sei. Iixo. De outra mal. Eu já ia escrever mal. Nem o nome do filme sei. Eu vi-o. Não vi nada. Eu vi-o. 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 Não, 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 não. Eu vi-o. Eu vi-o. Eu vi-o. Estou-te a dizer que não vi. Juro por tudo. Olha. Juro-te por tudo. Eu pensei em isso. Eu pensei em... Há filme do Ronaldo? Há. Não sabia. Há filme do Ronaldo. Em 2018. Foi em 2018. 2015, acho foi. É um desses. Estou-te a dizer que não sabia. Clube de sonho. O meu clube? O teu? O meu clube de sonho. Para jogares? Sim. Ui. Mostra. Está? Tauuuu. Ui. Ui. Ui, ui. Boss? Podes. Ali agora, Paulo. Clube de sonho. Lá vou eu. Epá, como o Mister gosta muito de fazer um reforçozinho nos colores. Oh, pronto. Ui. Vais fazer aí umas 15 flexõezinhos. Seguidinho. Epá, mas isso é porque sou amigo e amanhã tenho treino. Sabes que fosse estou a fazer de pior, mas obrigado. Foi umas, prontos. Rápido abaixo. Ah, pois. Olha, umas direitinho. Duas. Eu acho que aí a 15 vai vir a 30. E quantas vai? 13. 13. 13. 14. 15. 30. Não. Mesmo. E depois já é a francesinha, não é? Ah, enxas. Isto aqui. Agora, vim-te. Aquela cara até aqui tu viste? Não vi, juro por tudo. Vais ver. Vais ver ali. Fui. Foi. Fui mínimo. Tchau, tchau. É, não é?